Estamos com o Andréa Vavasori, um dos tenistas que mais estão estacados neste MyOpen. Andréa, foi um torneio muito bom, a sua performance foi incrível. Você veio da qualificação e agora você ganhou hoje. Diga-me sobre isso. Foi uma boa luta. Eu jogava muito bem no começo. Estava 6-2 e 4-1. O meu jogo foi muito bom hoje. Eu preparo muito bem com o meu pai e o meu treinador. Estou aqui com você? Não, estou aqui. Estou aqui, porque eu veni de Houston. Estava jogando com o meu parceiro Margaroli. E decidimos chegar juntos. Ele me apoia hoje. Estava o meu treinador fora. Estava jogando muito bem. Estava sentindo muito bem na frente. Estava empurrando com esse treinador. Estava tentando entrar no campo. Estava tentando fazer muita pressão para ele. Estava jogando muito bem. Estava jogando muito alto. 11.9 no time-break. Estava jogando muito bem. Estava jogando muito bem. Estava jogando muito bem. Estava jogando muito bem. para eu jogar muito bem no começo, as condições aqui são mais baixas do Houston, você tem que empurrar muito para entrar no neto, para pegar o ponto, então eu tento, eu peguei, eu peguei, eu peguei a primeira vez, e o segundo, foi um pouco mais diferente, eu sei como ele joga, eu peguei, eu peguei, eu peguei, eu peguei, eu peguei, eu peguei, eu peguei. E agora? Agora você vai jogar a quarta-final contra outro português, João Mings, você já viu a finalização do jogo, quais são suas expectativas para este jogo? Eu vou preparar, eu acho, bem como os outros, e vou tentar fazer o meu jogo, eu sei que ele é um bom jogador, então eu vou tentar fazer o melhor e ver o que vai acontecer. Então, boa sorte para o torneio, e parabéns pelo que você fez. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado. Prazer. Obrigado. Obrigado. Obrigado.